Fala galera cheia do canal Estou trabalhando com o vídeo Para vocês eu vou ensinar como botar esse coiso Sim Oهم de amor Oh o meu amor É Eu até caramba Você quer que sente? Não Bom E o amor Eu sou lindinha. É, é sim. Você é um meu filho. E os dois lindos é um filho. Eu sou feio, lindou e sou... Você não é o filho. Eu sou feio, eu sou lindu. Você é lindinha, não lindinha gosta. Eu sou feio. Então, não dá. Feio. A roda de ar. Eu sou lindu. Isso é mesmo, é lindu. Isso é... Isso aí é neve. Aí é... Rock. Não é rock. É uma montanha. É uma rock. Aí vem aqui. Pronto. É uma montanha. 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 A CIDADE NO BRASIL